Agora com vocês, a pegadinha da árvore humana, já chega deixando o like, compartilha esse vídeo, manda nos grupos também. Tem desafio, sugestão? Escreva nos comentários, pode ser um dos próximos vídeos, né? E se você não é inscrito no canal, isso é o mais importante, estamos chegando a um milhão de inscritos. Clica no sininho aí, ativa a notificação e bora agora com a árvore humana. Tá calor, mas vamos lá. Clica no sininho, mas vamos lá. Ai que desculpe para fazer o seu horde! Ai que desculpe! Pode chalar um pouco moça! O que é que tu acha? E aí, dá pra... Como é que é que é? Eu não vou pegar! Eu não vou pegar! Ah! 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 Não temos! Eu não sei esta! Tá aqui! Ah! 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 Ah ah! Ai, que desgosto! Boa tarde! Duas vezes em um dia! E reflexo! E reflexo, carai! Duas vezes em um dia! Eu ia dar a puta, mano! Segunda no mesmo dia! É a árvore que pula! Tudo bem? Estava pensando em quê? Estava pensando que eu tenho que atravessar a rua! Prazer, viu? Prazer! Gente, gravar essa pegadinha cansa, sua demais! Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha! Suggestões aqui nos comentários também! Mas, bora divulgar aí, bora chegar um milhão! Siga também lá no Instagram, arroba Jonathan Nehmer! E por último, cast meu show de stand-up! Acesse jonathanemmer.com.br Lá tem a agenda completa! Tem a área também pra você que quer fazer merchan, publicidade! Seja aqui no canal, seja no Instagram! É isso aí! Bora pra próxima! Agora, até semana que vem! Valeu!